Os estudantes do IFE podem se candidatar a bolsas para atuarem junto a projetos de pesquisa e extensão desenvolvidos por servidores aqui do Instituto. O primeiro passo é acessar o portal de seleções do IFE para conferir a lista dos projetos selecionados e aí você estudante fazer a sua escolha. Vamos saber os detalhes com Pedro Castelo Branco, que é diretor de pesquisa e extensão tecnológica. Pedro, o estudante foi lá, conferiu a lista, identificou os projetos de interesse. Como é que ele faz para se inscrever e qual é o prazo? Os estudantes vão se inscrever do dia 28 de junho ao dia 8 de julho no sistema de submissão eletrônica de projetos, o CISEP, que vai ser encontrado no endereço cisep.if.edu.br. Quais são as modalidades de bolsas ofertadas? Nós vamos ofertar bolsas de iniciação científica e de extensão. De iniciação científica nós teremos para alunos de graduação as bolsas PIBIC e PIBIT e para alunos de cursos técnicos a bolsa ICJ. De extensão para alunos de ensino superior a bolsa EST20 e para alunos de cursos técnicos a bolsa EST12. Há uma variação aí de carga horária e valores para essas bolsas, não é isso? Sim, sim. As bolsas de iniciação científica, elas têm carga horária de 8 horas ou de 20 horas e as bolsas de extensão, carga horária de 12 horas ou 20 horas. Os valores das bolsas de licença de IC e IT variam de R$ 100 a R$ 400 e as bolsas de extensão de R$ 250 a R$ 400. Agora, cada estudante pode se inscrever em até dois projetos. Como é que vai ser a seleção desses bolsistas? Esses bolsistas serão selecionados pelos coordenadores dos projetos, fazendo uso do currículo do estudante, do boletim de notas ou histórico escolar e de uma entrevista marcada pelo coordenador do projeto com todos os estudantes inscritos. Na prática, Pedro, ser bolsista é uma experiência muito interessante, não é? Sim, ela enriquece demais a formação do estudante, complementa a formação em sala de aula e possibilita que ele agregue novos saberes, inclusive fora do curso em que ele está matriculado, podendo enriquecer de verdade, indo além da formação em sala de aula. Com certeza. Agora, para você que nos assiste, todos os detalhes estão disponíveis no edital número 51 de 2018, que você encontra no endereço www.selecones.if.edu.br. Obrigada pela sua participação, Pedro. E se você quiser saber tudo o que acontece aqui no IFE, é só acessar o nosso site, iff.edu.br, e nos acompanhar também nas redes sociais. Até a próxima! Tchau!